Lá atrás, passamos a maior ribanceira da região Ficou pior, hein? Ó, não tá passando carro mais ali não Não passa carro não Não passa não, eu tô vendo Tá vendo? O pessoal tá desenhando aqui, ó Não tá passando carro ali não Ali só moto e bicicleta Bateu o dedo ainda, ó Não tem nada Joãozinho comprou um terreninho ali Soltado, soltado não, pedregado Pedregado, nossa Com pedras, terreno com pedras Gente, ó Que descida top, hein? Pra cair, é facinho Top pra cair Pô, teve uma hora que a maqui ia de lado É, não, era de lado Ela tava de lado, você viu ali a coisa Brabo o negócio Brabo a descida É